Música Ao longo do tempo, Deus nunca deixou seus filhos desamparados. Em suas ações, Ele usa os próprios seres humanos para alcançar outros seres humanos. E agora, o Senhor está chamando um grupo especial para Ele, os adolescentes. Quando eu iniciei trabalhando com os adolescentes dessa igreja, eu sentia eles ausentes, eles desfocados. E quando o projeto da geração 418 chegou, eu me senti renovada e comecei a passar isso para eles. Antes, eu era muito quieta, muito na minha, assim, não falava com ninguém, não saía. Só vinha para a igreja sábado. Depois da geração 418, agora eu venho direto para a igreja. Eu falo lá na frente, não tenho tanta vergonha de falar. Música Então, no dia das crianças, houve o desafio para a geração 418, não a TIM. Daí eu falei, ó, geração 418, vamos entrar junto, todo mundo junto. Apareceu muitos brinquedos, nós fomos levar no hospital. A receptividade foi muito grande. E quando chegou no outro dia, o diretor da pediatria, ele chegou muito feliz, falando, olha, eu fiquei feliz que foi vocês que trouxeram esses brinquedos para essas crianças, mas eu estou precisando de artigos de higiene. E eu gostaria que você pudesse retornar aqui, trazendo artigos de higiene. Não foi a primeira vez que eu fui num hospital fazer um projeto desse, mas toda vez é uma experiência diferente que eu tenho, mais crianças diferentes que eu conheço. Elas estavam tristes e com a gente lá, a gente sentiu que elas deram um sorriso, se sentiram mais alegres. De fato, eles podem ser a resposta à oração de uma pessoa, como foram ao aceitar o desafio Pão do Céu. Depois de caminhar durante 3 horas, procurando o endereço de uma família carente, que conheciam e não encontrar, Luciana e duas adolescentes escolheram uma casa para entregar uma cesta de pães. Nós estávamos, digamos assim, passando fome. Então, quando a situação ficou, digamos assim, sem controle, porque eu não tinha condições sequer de arranjar um pedaço de pão que fosse, e eu comecei a pedir a Deus. E justamente ela chegou lá com uma cesta com vários pães. Eu falei para ela, a gente é da geração 48 Tim, da igreja Adventista, e a gente está cumprindo um desafio, de vir na casa de alguém e trazer uma cesta. Sabe? E daí, quando ela chegou, que ela falou que ela era da igreja, daí eu expliquei para ela a nossa situação e ela se prontificou a ajudar. Quando eu perguntei para ela, assim, você aceita? Daí eu tirei o paninho, né? E daí ela viu o livro, e ela falou assim, nossa, eu já gostei do livro, né? Fala sobre esperança, é o que eu estou precisando. E daí eu vi, assim, que os olhinhos dela encheram de água, né? Daí, já, digamos, dois ou três dias depois, ela já me levou uma cesta básica. Uma cesta básica que, inclusive, deu mais, deu para o mês, e ainda sobrou. Ela sempre estava indo lá para conversar, para fazer oração, né? Para dizer para nós que a gente precisava participar, né? Daí ela se prontificou a fazer um estudo bíblico com nós. E toda a vida, né, que ela tinha condições, ela ia me procurar só para a gente conversar se fosse com elas. Esse estilo de vida, baseado nos ensinos de Cristo, tem ajudado a comunidade e também a igreja. Os adolescentes não são o futuro, são o presente. A maioria dos trabalhos que a gente faz é com louvor. A gente vai, sai nas casas, faz os cultos em algumas casas que pedem. Daí a gente pega e sai distribuindo folheto na escola também. São eles que abrem igreja, são eles que fazem a parte da quarta-feira, né? Pedido de oração, são eles que fazem. Lido com o som. Bom, eu fui muito bem recebido no primeiro dia mesmo. Eu já estava participando, eles já me colocaram para participar de tudo, né? A igreja entendeu que eles mereciam um voto de confiança em algumas funções dentro da igreja, né? Então o Rian, por exemplo, está como diretor de escola sabatina para o ano que vem. O João Vítor está, foi indicado como secretário da igreja de Ponta da Pita para o ano que vem. A Francine é de Aconisa, a Gabriele na recepção. E assim, cada um vai encontrando o seu lugar dentro da família de Cristo. Foi através do Direção 48 Team que nós conseguimos perceber melhor os talentos individuais de cada adolescente aqui na igreja. E hoje eles são líderes na igreja. A amizade desse grupo é tudo para mim. E é isso que me dá alegria, de poder continuar esse trabalho. Fazer com que muitos outros adolescentes possam perceber o quanto é importante a gente estar nesse programa, a Geração 48. Eu me sinto feliz de participar da Geração 48 Team, porque eu sei que estou aproximando a Volta de Jesus. Depois da Geração Team, fortaleceu muito a nossa amizade, a gente se vê direto, a gente montou até um grupo no WhatsApp. A gente está conversando direto, assim, é muito bom. Através desse projeto a gente reúne as pessoas que a gente gosta e faz o que é preciso. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto